Fala pessoal, tudo bem? Rafael da Yoshida Click. Bom, eu vou mostrar hoje como que você faz para utilizar a mesma tabela dimensão para você ligar numa tabela fato, sendo que você precisa desse valor aqui da tabela dimensão para duas posições diferentes da tabela fato, tudo bem? Então aqui eu tenho a minha tabela fato, minha tabela dimensão, vou mostrar para vocês como está a ligação dela. Ela está com a ligação através do vendedor ID, está vendo? Então, suponha que eu tivesse um vendedor 2, o vendedor ID 2 como combo onde eu precisasse ligar essa informação de vendedor aqui também nessa tabela fato, como é que eu faria isso? Bom, vou vir aqui em editor de carga de dados, vou criar o vendedor ID 2, que é onde eu tenho que fazer a ligação. Então, vendedor ID é o meu vendedor ID 2, e eu preciso ligar essa mesma tabela ao vendedor ID 2. Como é que eu posso estar fazendo essa ligação? Bom, depois que você dá a carga na tabela fato, você faz os seus tratamentos e tal, quando você for carregar a sua tabela dimensão, você pode deixar um qualify, tá bom? Um qualify para fazer a ligação. Então a gente tem aqui, qualify, vai ser para todos os campos, tudo bem? Então esse aqui é o meu vendedor 1 e o meu vendedor 2. A partir do momento que você põe o qualify, o que ele vai fazer? Vou colocar aqui V1 e V2, tá? V1 e V2. A partir do momento que você coloca o qualify, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o nome da tabela, ponto, o nome do campo, né? Ele vai dar uma extensão maior para o nome do campo. Então, vou fazer a carga de dados aqui para vocês verem o modelo, tá bom? Então, eu já estou carregando a V1 e a V2, observe que não teve ligação de chave sintética, tá? Mesmo ela tendo os mesmos nomes aqui, a chave sintética não vai ocorrer exatamente por causa do qualify. Quando você vem aqui em modelo de dados, o nome dos campos, ele vem antes, né? Ele vem anteriormente qualificado aqui com o nome da tabela, tá vendo? V1, vendedor, V2, vendedor, tá? E o que você tem que fazer para ligar essas informações aqui na sua tabela fato? É muito simples. Você só tem que trocar a informação do V1 e V2. Você só tem que apelidar, né? Na verdade, esses dois campos de acordo com o ID de ligação da V1 e V2. Então, vou vir em editar carga de dados. Aqui o meu vendedor ID, ele é o meu V1, ponto, vendedor. E o meu vendedor ID 2, né? É o meu V1, ponto, vendedor, é o meu V2, né? V2, ponto, vendedor. Feito isso, cada uma das suas tabelas, dentro dos seus qualificadores, né? Dentro das suas tabelas qualificadoras, vai ligar em uma ponta diferente da tabela fato. Tá bom? Aí você pode estar usando as duas informações ao mesmo tempo. Então, a gente tem aqui, ó, visualizador, modelo de dados. Temos ligado, ó, o V1, né? Que são as informações de tabela vendedor, através da vendedor 1. E aqui o V2, através da vendedor 2. Tá bom? Quando você vem na sua análise de dados, no meu caso aqui vai dar o mesmo resultado, né? Mas se tivesse informações diferentes entre as duas tabelas, você teria a informação dos dois vendedores já ligados pelo ID para você poder trabalhar. Tudo bem? Então, vou vir aqui, ó. Se eu colocar V1, eu posso trazer o nome do meu vendedor 1. E se eu colocar V2, eu venho aqui e posso trazer o nome do meu vendedor 2. Tudo bem? Bom, são os pessoal... é o pessoal do Friends, né? Tá certo? A dica de hoje foi essa, pessoal. Eu desejo a todos muito sucesso aí. Espero ter ajudado vocês nas lógicas e criações das tabelas e modelos de dados. E a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.